Bolsonaro do PSC Neste dia de glória para o povo brasileiro tem um nome que entrará para a história nessa data pela forma como conduziu os trabalhos a casa Parabéns presidente Eduardo Cunha Perderam em 64 Perderam agora em 2016 Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve Contra o comunismo Pela nossa liberdade Contra o fone de São Paulo Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Usa O pavor de Dilma Rousseff Pelo exército de Caxias Pela nossa força amada Para o Brasil acima de tudo E por Deus acima de todos O meu voto é sim Jair Bolsonaro PSC do Rio de Janeiro Votou sim Acumulado 236 votos